Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Afastada a prescrição impedido de reparação de danos morais por ofensa religiosa. Vamos rever uma reportagem especial sobre concursos públicos. No estúdio, o advogado Tiago Santos Lima respondeu dúvidas sobre o assunto e explicou o que pode e o que não pode ser exigido no certame e quais os direitos de quem passa dentro do número de vagas, mas não é nomeado. E ainda, mãe que continuou recebendo alimentos após morte do filho terá de restituir valores. O STJ Notícias começa agora, e que tada você! O STJ Notícias começa falando sobre pensão alimentícia. A decisão envolve uma mãe que continuou recebendo pensão mesmo após a morte do filho. Agora, ela terá que devolver os valores ao pai da criança. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, quando o alimentado morre, o dever de pagar alimentos acaba e quem recebeu de forma indevida após a morte deve devolver o dinheiro. No STJ, a mãe da criança alegou que não agiu de má fé e que o pai é quem deveria ter pedido o cancelamento dos alimentos. Além disso, argumentou que o dinheiro recebido foi utilizado no pagamento de medicamentos e do próprio funeral do filho. Mas os argumentos não convenceram a relatora ministra Nancy Andrigue. Segundo ela, não há como reconhecer que a mulher tem agido de boa fé, pois resistiu e continua resistindo à devolução dos valores recebidos indevidamente. Sobre a alegação de que o dinheiro teria sido utilizado em proveito do menor mesmo após a morte dele, a relatora destacou que o Tribunal de Origem não reconheceu que esses gastos foram devidamente comprovados. Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização para a família de lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo. Eles vão receber R$ 70 mil por danos morais. Os ministros da segunda turma não aceitaram o recurso do município de Vargem Grande do Sul e da empresa responsável pelo posto de pronto atendimento da cidade onde o lavrador morreu. A ação foi movida pelo pai da vítima, que acusa o município e a administradora do posto de negligência médica. De acordo com a família, o lavrador tinha tosse, dores no peito e febre. Chegou a procurar o posto várias vezes, onde era examinado, medicado e depois liberado, mesmo com suspeita de pneumonia. Quando os sintomas se agravaram, ele foi internado já em estado grave. Dias depois, o lavrador morreu com insuficiência respiratória aguda. Em primeira e segunda instâncias, o posto e a empresa foram responsabilizados pela morte do lavrador e condenados a pagar indenização. Eles recorreram ao STJ, onde alegaram não haver prova de culpa ou conduta omissiva do médico e que todos os procedimentos necessários foram realizados. O ministro Herman Benjamin não aceitou o recurso, pois a análise dos argumentos exigiria o reexame de provas, o que é proibido pela jurisprudência da corte em recurso especial. Quanto à comprovação de culpa, o relator citou o Código de Processo Civil, que habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas dos autos. Diante disso, a turma decidiu manter a indenização por danos morais, no valor de R$ 70 mil, a família do lavrador. A banda Calcinha Preta foi condenada a pagar a indenização a um compositor por violação de direitos autorais. Renato Terra é autor da canção Meu Grande Amor e deveria ser indenizado pela banda Calcinha Preta, pela Nordeste Digital e pelo empresário Gilton Andrade Santos, de forma solidária, por violação de direitos autorais. Este advogado explica que a legislação é taxativa e tem como principal objetivo resguardar o criador da obra intelectual, que deve ser recompensado pelo uso das produções. Os direitos do autor se dividem em dois ramos, os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais diz respeito à exclusividade na utilização ou no aferimento de lucros da obra. Então, somente o autor, dentro dos seus direitos patrimoniais, poderia usufruir lucro da obra. Mas esse direito pode comercializar através de um contrato ou de uma sessão de uso a terceiros. Então, ele pode permitir que terceiros explorem a obra dele. Mas existem os direitos morais. E os direitos morais são direitos inalienáveis. Ou seja, eles não podem ser comercializados nem cedidos. E dentro do universo de direitos morais, nós temos, por exemplo, a garantia de que o nome do autor seja citado, que a obra seja executada de forma integral, que não sejam realizadas alterações na obra, entre outros direitos previstos. Renato Terra entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais pela produção desautorizada de 300 mil CDs, omissão do nome dele na obra e o não pagamento dos direitos sobre as vendas. Alegou ainda perdas e danos porque deixou de ganhar com a música, que foi tema de novela, e alavancou as vendas do álbum da banda Calcinha Preta na época. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou a reparação por dano moral em R$ 35 mil. Em relação aos danos materiais, estabeleceu o percentual de 31% do valor de venda, em relação a 102 mil cópias, pois, sobre 198 mil exemplares, o autor já havia recebido a indenização. No STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Tribunal Fluminense acertou ao negar a indenização sobre o valor integral do CD. Já que Renato Terra é titular de apenas uma das dez faixas, mas garantindo os lucros referentes a cinco faixas ao autor. No entanto, o magistrado entendeu que a indenização também deveria incidir sobre 198 mil cópias, já remuneradas, mas com percentual de 22%. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Olá, diariamente você fica por dentro das principais decisões dos ministros aqui do STJ, com boletins informativos, entrevistas e reportagens especiais. No quadro Momento do Consumidor, que roda nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala do meio adequado a ser usado pelos cadastros de inadimplentes para comunicar ao consumidor a negativação do nome dele. E no quadro STJ, em repetitivos, que também roda nos intervalos da emissora, a gente fala do tema 903, que trata do momento e das modalidades de notificação ao contribuinte do IPVA. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br, STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre concurso público. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e você vai rever agora uma matéria especial sobre concurso público. Aqui no estúdio, conversei com o advogado Tiago Santos Lima. Ele falou sobre os requisitos para ingresso na carreira pública, o que pode e o que não pode ser exigido no certame, e quais os direitos de quem passa dentro do número de vagas, mas não é nomeado. Vamos acompanhar. Passar em concurso público é algo que exige muita dedicação, mas que também pode acabar trazendo algumas dúvidas ao candidato na hora de tomar posse. Por isso, é necessário observar as exigências do edital. O edital, ele tanto vincula o candidato como também vincula a administração pública. Então ele tem que ser até a todos os detalhes, ver se ele preenche os requisitos para poder sair candidato. Se ele não preenche os requisitos, a princípio, né, ele está incapacitado de poder ser nomeado e tomar posse e entrar em exercício. Fernando sabe que a tatuagem no ombro não vai ser uma barreira caso ele seja aprovado em concurso público. A não ser que faça uma apologia, alguma coisa contra a instituição, acho que não há nenhum problema, não. É exatamente isso, Fernando. O judiciário entende que a proibição de tatuagem em candidato é inconstitucional. Os editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições nesse sentido, desde que as imagens não expressem ideologias preconceituosas, terroristas, extremistas e que incitem à violência. A Lei 8.112, de 1990, que rege o Serviço Público Federal, coloca alguns impedimentos básicos para tomar posse no serviço público. O primeiro deles é a nacionalidade. A lei estabelece que o candidato seja brasileiro para poder assumir o cargo. Além disso, é preciso estar em dia com obrigações militares e eleitorais, ter o nível de escolaridade exigido no edital e estar dentro da faixa etária prevista. O candidato que não for aprovado em testes psicotécnicos e na investigação social também pode ficar de fora. Não há dúvida que concursos que possuem uma investigação de vida pregressa, quem tiver com o nome negativado, terá problema. Bem como aqueles concursos relacionados a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos estaduais. Então, é impeditivo? Com certeza, sim, desde que o edital traga essa previsão expressa. Agora, por eu ter o nome sujo, não serei, então, empregado público ou servidor público se for aprovado? Não, você será, mas para você ser, vai ter que propor ação judicial para discutir essa questão na justiça. Com relação à nomeação em concurso público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a investigação social sobre candidato pode ir além da mera verificação de antecedentes criminais, incluindo também sua conduta moral e social no decorrer da vida. Além disso, o STJ se orienta no sentido de que o fato de uma candidata estar grávida impedida de realizar prova de aptidão física não é motivo para que sejam alteradas as regras previstas em edital de concurso público com remarcação dos testes para outra data. Ou seja, nem mesmo a hipótese de gravidez é capaz de afastar as regras determinadas no edital para garantir a isonomia do concurso. Há outro detalhe com relação à idade. Caso haja justificativa razoável com relação à natureza do trabalho, é viável a limitação de idade para o exercício de cargo público, desde que haja previsão legal e em edital nesse sentido. Para vestir a farda de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Bruno passou por várias etapas. Foi aprovado na prova objetiva, teste de aptidão física, exames médicos e psicotécnico. Mas durante o curso de formação, soube de um detalhe que iria impedi-lo de continuar na PM. De acordo com o edital do concurso, o candidato aprovado tinha que possuir idade mínima de 18 anos completos até a data de ingresso na PM e idade máxima de 30 anos completos até o último dia de inscrição no concurso. Ou seja, não ter completado 31 anos de idade. Na época do curso de formação, Bruno tinha 31 anos e 22 dias. Quando eu me matriculei no curso de formação, entreguei toda a documentação. E aí, depois de 40 dias que eu já estava no curso de formação, porque no curso de formação da Polícia Militar você já está atuando como policial militar. E aí eu fui informado que por causa desses 22 dias eu seria desligado da Polícia Militar. E aí eu procurei um advogado, conversei, expliquei a situação. E ele impetrou uma ação. E nós conseguimos eliminar. Ganhamos a primeira, a segunda instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu o mandado de segurança por entender que os poucos dias que ultrapassaram o limite de idade previsto no edital não eram suficientes para concluir que Bruno não teria o vigor necessário para desempenhar as tarefas do cargo. Nesse caso, deveriam ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A lei, às vezes, é muito fria. Quando você pega no caso concreto e vai avaliar, você vê que eles tiveram bom senso. Porque não fazia muita lógica você tirar um policial da rua por questão de 20 dias sendo que ele está apto a desenvolver a função perfeitamente. Pois é, Tiago, nós vimos aí com relação à idade que poucos dias pode não prejudicar o candidato, mas alguns anos pode barrá-lo, né? Sim, com toda certeza. Acaba que a demora da administração pública em realizar a nomeação do candidato acaba prejudicando alguns aprovados no concurso público. Aí, nesse caso, o viável é buscar a justiça como o Bruno fez aí. Com toda certeza. Nesse caso, tem sim que entrar na justiça pleiteando a sua nomeação. Ok. Nós selecionamos algumas perguntas para a gente entender melhor um pouco esse assunto e as dúvidas também nos internautas. A primeira que nós escolhemos foi da Claudinha Pires. Ela mandou pelo Facebook. Gostaria de saber se é permitido exigir idade máxima para concurso de delegado. O STF já pacificou entendimento em que você pode até limitar a acessibilidade ao cargo público. Porém, deve preencher dois requisitos que são a expressa previsão legal, ou seja, há uma norma em que limite, de fato, o ingresso a esse cargo e a razoabilidade na limitação. Bom, para o caso de cargo de delegado, não há nenhum tipo de limitação expressa na lei, nenhum tipo. E mais, a razoabilidade também não há. Por quê? Porque a natureza do cargo de delegado é meramente investigativa. Então, não há por que você limitar o ingresso para o cargo de delegado. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Maria Sacramento. Ela mandou pelo Facebook e explica a seguinte situação. Uma pessoa que foi aprovada em um concurso entre os primeiros colocados e, mesmo assim, só foi convocada seis anos depois. Essa pessoa tem direito à reparação pelo tempo de espera? Isso dá motivos para ela pedir reembolso salarial pelo tempo que ficou no aguardo da convocação? A jurisprudência, de um modo geral, ela entende que haveria um enriquecimento sem causa por parte desse aprovado. Até porque ela não trabalhou nesses seis anos. Então, só haveria o direito de pedir alguma reparação salarial ou reembolso se caso ela tivesse sido nomeada ao cargo. Agora, claro, devido a esse tempo absurdo de espera, pode-se pleitear, por exemplo, uma indenização por danos morais a depender do caso concreto. Ok, vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Débora. Ela mandou pelo Facebook. É legal a contratação através de carta convite para empresas aplicadoras de provas de concurso público? A carta convite, ela é totalmente legal. Porém, ela abarca várias outras possibilidades. Em que, por exemplo, há uma dispensa de licitação fazendo a carta convite para a banca examinadora. Com isso, abre-se a possibilidade de corrupção, Caixa 2, enfim, o que assola, de fato, o concurso público e acaba prejudicando vários aprovados. Porque não há uma fiscalização, um controle por parte dos órgãos externos, ou seja, Tribunal de Contas, etc. Então, não havendo esse controle, abre a possibilidade, sim, de se ter diversas irregularidades. Temos mais perguntas. Vamos ver? É do Ismael Souza. Em época de eleições, pode haver homologação de resultado de concurso e convocação de aprovados? Em relação à homologação do concurso, não há nenhum fator impeditivo. Pode-se, sim, em época eleitoral, ter a homologação do concurso. O que sofre mitigação é justamente a questão da nomeação, admissão, contratação, etc. Porque a própria lei das eleições, ela proíbe que nos últimos três meses que antecedem a eleição, não se pode ter qualquer tipo de nomeação, contratação, convocação, admissão. Ou seja, é possível. Isso. Vamos ver, nossa próxima pergunta foi mandada pelo Twitter, foi o Guilherme. Candidato que infringiu o artigo 33 da lei de drogas é impedido de prestar concurso, tal como um condenado por outro crime? Aquele aprovado que cometeu um crime e já foi condenado por esse crime, a partir do momento que ele cumpriu a sua pena, ele estará ressocializado. Sendo assim, se ele está ressocializado, não haveria nenhum fator impeditivo dele ter acesso ao cargo público. Poderia ser para qualquer tipo de cargo. E alguns concursos também tem a questão da investigação social, né? Sim, com toda certeza. Principalmente carreiras policiais, que a investigação é muito, muito feroz. Uma dúvida de muito concurseiro. Toco nome sujo no SPC e no Serasa. Se eu for convocado, pode me impedir? A depender do órgão em que você está ingressando, sim, você pode ter um óbvio na sua nomeação se estiver com o nome sujo na praça. Próxima pergunta foi enviada pelo WhatsApp. Foi o Ale, lá de Campo Grande. Alguns concursos para delegado, voltamos à questão do delegado de polícia, colocam como candidatos excluídos aqueles portadores de daltonismo. Seria o caso de serem enquadrados nas vagas para deficientes físicos ou não? A jurisprudência dos tribunais, de um modo geral, estão entendendo que o candidato portador da deficiência de daltonico, ele está enquadrado, sim, como deficiente físico. Mas a maioria das bancas examinadoras estão desclassificando esses candidatos, tendo em vista não enxergarem sua deficiência. Sendo assim, deve-se pleitear na justiça para que seja, de fato, enquadrado como PNE. E o candidato que é daltonico, ele deve fazer inscrição então ao leu edital, enquadrar e fazer inscrição para deficiente físico, cargo de deficiente físico. Na vaga, na verdade, né? Com toda certeza. Vamos ver nossa última pergunta. É do Walter Augusto, lá do Macapá. Como funciona a comprovação de três anos de prática jurídica nos concursos que possuem esse requisito? O CNJ, ele trata a respeito da atividade jurídica para os concursos públicos. Em relação a isso, depende, tem concursos públicos que tem a prática jurídica de dois a três anos. As atividades jurídicas, elas podem ser as especialidades exercidas pelo bacharel em Direito ou efetiva advocacia, entre outras. A depender do caso concreto, enfim, até mesmo o estágio pode contar como prática jurídica. E o STF, de um modo geral, já posicionou o entendimento a respeito disso, que para a computação do prazo da atividade jurídica, deve se contar a partir do momento em que o candidato terminou o seu curso de Direito, ou seja, da sua colação de grau. Outro posicionamento até do STJ é o que se o candidato for aprovado dentro do número de vagas e não for convocado, tem até direito à indenização, né? Sim, com toda certeza. Se o candidato for aprovado dentro do número de vagas e a administração pública demorar para realizar a sua contratação ou nomeação para o cargo pleiteado, sim, pode gerar uma indenização por danos morais. Thiago, só tenho que agradecer aqui por explicar tudo sobre concurso público para a gente. Eu que agradeço o convite. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com uma decisão sobre ofensa religiosa. Até já! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição em pedido de danos morais após acusação de ofensa religiosa. Sacerdotes umbandistas alegam que foram ofendidos por um pastor evangélico. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o recurso de dois sacerdotes de uma comunidade umbandista de Macapá para afastar a prescrição decretada em ação de danos morais. Eles alegam terem sofrido ofensa pública e vexatória contra a crença religiosa. Os dois sacerdotes umbandistas da comunidade terreiro cabocla Chica Baiana entraram na justiça para pedir que a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério Missão Petencostal os reparasse por danos morais. Eles alegam que em 2009 um pastor da congregação evangélica teria insinuado que o culto umbandista seria demoníaco e relacionado à prostituição. O Ministério Público do Amapá ajuizou a ação em 2011 e em 2013, cinco anos após o ocorrido, os umbandistas pediram a reparação por danos morais. A Convenção Evangélica solicitou a prescrição do pedido por ter sido ajuizado depois de três anos, como prevê o Código Civil. A Justiça Estadual então decidiu extinguir o processo. O caso veio parar no STJ e a ministra relatora do processo Nancy Andrigue aplicou o disposto que estabelece a suspensão do prazo prescricional para processo de reparação civil que tem origem em um processo criminal. Com isso, a ministra afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento sobre a indenização por danos morais. A terceira turma do STJ negou o recurso de casal que reivindicava uso capião de imóvel construído com financiamento da Caixa Econômica Federal. O casal ocupa o imóvel desde 2001, mas o apartamento é da Caixa Econômica Federal. Eles afirmaram na Justiça que o bem é privado, por isso, pode ser objeto de uso capião. Afirmou ainda que o imóvel foi abandonado pela construtora e pela Caixa e hoje está regularizado pelos órgãos públicos com fornecimento de água e luz. A construção do conjunto habitacional onde o casal mora foi financiada pela Caixa Econômica Federal em 1989. Na época, a empresa responsável pela venda dos imóveis não conseguiu alienar todos os apartamentos. Há 20 anos, as unidades passaram a ser ocupadas por famílias de baixa renda. A Caixa, então, pediu a penhora de todos os imóveis que não foram comercializados. A justiça de Alagoas decidiu em favor do banco. Reconheceu que os imóveis foram financiados com recursos do Fundo de Garantia e que, portanto, os bens são públicos. No STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do processo, explicou que o imóvel está ligado ao sistema financeiro de habitação, por isso, deve ser tratado como bem público, não podendo ser objeto de uso capião. A ministra destacou que o sistema financeiro habitacional tem a finalidade de facilitar a aquisição de moradia, especialmente pelas classes de menor renda. Uma mulher vítima de furta em condomínio deve ser indenizada por empresa de vigilância. Ela teve dinheiro e joias furtadas de dentro do apartamento. A decisão é do ministro Vilas Boas Cueva ao analisar o recurso de uma empresa de vigilância condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a uma moradora que teve dinheiro e joias furtadas de seu apartamento. O crime aconteceu em 2002. Dois homens entraram no condomínio se passando por corretor e cliente que queriam ver um imóvel à venda. Eles entraram em um dos apartamentos e furtaram 70 joias de família mais 11.250 dólares. No processo, a vítima acusa os funcionários da empresa do condomínio de falha por não exigir identificação dos visitantes e por não verificar se havia prévia autorização de entrada concedida por algum dos condôminos. Além disso, o circuito interno de TV estava desligado, o que impediu o reconhecimento posterior dos criminosos. Após perder nas instâncias anteriores, a empresa responsável pelo condomínio recorreu ao STJ para redução da indenização, estipulada em 50 mil reais mais o valor das peças roubadas. Para isso, alegou não haver prova concreta dos bens furtados e que a vítima teria contribuído para o furto ao pedir que a porta corta-fogo do seu andar fosse destrancada, o que teria facilitado o acesso dos assaltantes. Mas o relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que no processo fica claro que o acesso dos criminosos ao apartamento foi causado pelo comportamento negligente dos funcionários da empresa e que o fato de o circuito de TV não funcionar configura duas falhas graves no serviço de segurança prestado. Além disso, o ministro destacou que a sentença e o acórdão anterior não reconheceram a existência de culpa concorrente e por isso a vítima deve receber a indenização integral. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau. Tchau.